A atenção vocêzinho que está construindo, que está reformando a sua cozinha e está com agendado amanhã para ir na marmoraria e comendar a bancada. Não vá antes de assistir esse vídeo. São cinco passos que você... Eu fiz cinco, né? É porque são quatro mesmo. Então são quatro passos que você tem que saber antes de ir lá na marmoraria. Falar, oi, tio? Não, não chama de tio não. Fala assim, oi, tudo bom? É preciso de uma bancada, mas eu já sei tudo, porque a Emira me ensinou. Coisa número um. Eu falei que são quatro coisas. Então, coisa número um, material. A pessoa vai chegar lá e vai te falar assim, de que é a sua bancada? E você tem que saber. E aí a gente tem prós e contras de vários materiais, a gente tem várias possibilidades. Então vou listar alguns deles aqui para você. Granito. Granito é um material natural que tem pouquíssima, baixíssima... Qual a palavra, gente? Gente, está descascando minha mão. Granito é uma pedra natural, retirada da natureza. Mas é uma pedra muito boa para a gente usar em bancada, por quê? Ela tem baixa absorção de água. Então a gente vai ter essa... Não vai ter mancha e vai ter ela com uma boa durabilidade por um bom tempo. E mesmo sendo uma pedra natural, ela tem um bom custo-benefício. A gente vai ter vários tipos de granito com vários preços diferentes. Mas, no geral, o granito tem um bom custo-benefício. Não tem granito sem pintinha. A não ser o preto absoluto ou o marrom absoluto. Mas, claro, os granitos claros sem pintinha, não vai ter, tá? Aí você vai ter que usar outros tipos de material. Segundo material, mármore. Mármore é um material também natural, também retirado da natureza. Super sofisticado, que tem veios muito bonitos. Mas que absorve água para chuchu. Tem vídeo aqui no canal mostrando uma cozinha que a gente fez com mármore. Mas ela precisa ser muito específica. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode ser uma pessoa muito cozinheira, não. Tem que ser, assim, uma cozinha que a galera tipo em mira, que faz o ovo que é uma maravilha, pipoca, entendeu? Água para café, essas coisas, tá? E o preço do mármore é um pouquinho mais caro que o preço do granito, tá? Aí vamos seguindo. Opção número 3. A gente pode fazer a nossa bancada com os sintéticos. Os stones da vida. Existem vários. Lembra? Tem um famosão, tem outros coleguinhas. Não sei o que é stone, não sei o que é stone. Tem vários stones. Todas essas são pedras sintéticas que vão ter uma baixíssíssima absorção de água. E porque justamente são sintéticas. Então você não vai ter nenhum tipo de problema de mancha, de água, nem nada disso. Mas no geral, esses sintéticos têm uma resina que faz parte da composição dele. E essa resina não lida muito bem com o calor, tipo, numa panela muito quente, ficando lá por várias horas. Como se a panela ficasse quente por horas. Mas o fato é, você tem uma panela de barro muito quente em cima do seu silestone, não vai ser muito bom, tá? Não é que é assim, tipo, não pode encostar a colher quente. Não é isso. Mas você precisa estar atento em relação a isso. E esses materiais stones da vida são normalmente mais caros ou mais ou menos ali na faixa do mármore, tá? Também vai variar muito. Tem o mármore baratinho, tem o mármore italiano, extinção, o olho da minha cara. Temos outros tipos de sintético. Também vou falar duas marcas aqui. Hashtag paga nós. Que são os materiais da Decton e da Neolite, por exemplo. Que são materiais incríveis, também que não tem nenhum tipo de problema com a absorção de água. Não vão ter o problema da resina que os stones têm e tal. Mas tem uma questão, assim, de um rim que você deixa ali na marmoraria. Entendeu? Mas vale muito a pena. Se você quer investir na sua cozinha, um negócio tipo assim, eu sou uma pessoa que eu cozinho todos os dias, eu quero receber meus amigos num espaço incrível. Eu não quero me preocupar do vinho caindo na bancada. Vai por um desses dois aí. Próximo! Super acessível, super lindo e que resolve um monte, que Mir adora, que tem muito no Estúdio M4. Porcelanato! Você pode usar o porcelanato pra fazer bancada, gente! E aí você não vai ter o problema de absorção de água, você não vai ter o problema de panela quente, você não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Só que o porcelanato é um material mais fininho do que todas essas outras pedras que eu falei. No geral, metade da espessura dessas outras pedras. E aí com isso, ele pode ficar nas quinas um pouquinho mais frágil. Bati aqui, desculpa, na câmera. Ele pode ficar um pouquinho mais frágil e aí por isso você tem que também prestar atenção. Tem outra coisa que tem que prestar atenção é os tamanhos do porcelanato. Se você vai fazer com porcelanatos menores e portanto mais baratos, você vai ter emendas. Se você for fazer com lastras de porcelanato, você não vai ter emendas, mas também você vai encarecer o preço da sua bancada. Tem que avaliar, tá? Pra terminar, a gente também tem o Corian. Mais uma marca aqui, eu chego as marcas nesse vídeo hoje. Mas é porque esse povo não tem o nomezinho. O Corian é um material que ele também é um sintético, mas ele é... Como é que eu explico? O Corian não tem emendas. Na verdade ele tem, mas ele consegue fazer uma emenda de uma forma que ele... Existe todo um processo de... Tô ruim dos conceitos hoje. Tá difícil pra mim. Tem uma capacidade que é tipo de esculpir a pedra, entendeu? Ele faz todas as emendas de uma forma que a gente vai ter os encontros com a resina que é o próprio material da bancada. Então a gente não tem encontros em 90 graus. E aí não tem aquela sujeirinha nojenta que fica ali no cantinho, entende? Então é um material super higiênico. E também um pouco caro também. Então você tem que avaliar isso daí. Muito bem, estamos até agora apenas no passo 1. Não vá embora porque são muito importantes os próximos passos e eu prometo que vai ser mais rápido do que o passo 1. Então vamos lá. Passo número 2. Área seca e área molhada. Você precisa saber o que é isso. O que é a área seca? É a parte da bancada que não vai receber água. E a área molhada é o que está em volta da cuba. Vou mostrar pra você. Olha essa bancada aqui de um projeto nosso. Isso é uma bancada de tanque. Não é só de bancada de cozinha que estamos falando. E a gente tem aqui um espaço de área molhada e de área seca. Você quer ver bancada de cozinha? Temos também. Aqui ó. A gente tem aqui a área molhada, que é onde fica a cuba. E a área seca, onde fica o cooktop. Mesmo com uma bancadinha pequena como essa, a gente tem e deve ter as duas coisas. Pra não ter negócio de a água vai molhar o cooktop, entendeu? Ou fogão, ou vai escorrer na sua perna e sair pingando pelo armário, entendeu? Então a gente tem que ter essa divisão entre a área seca e a área molhada. Então fica comigo que o passo 4 vai te dizer como que você vai fazer os detalhes pra essas divisões, pra essas classificações da sua bancada. Passo número 3. Era coisa. Eu tava falando no começo do vídeo, coisa 1, coisa 2, coisa 3. Eu tô falando de passo. Toda vez que eu numero, dá algum B.O. Porque eu sou indisciplinada. Não consigo, entende? Ô gente. Muito bem. Coisa número 3. Torneira. Você tem que pensar se a tua torneira é uma torneira de parede ou uma torneira de bancada. E a gente chama torneira de bancada de torneira de mesa. Então na hora que você for comprar e o vendedor te perguntar, é de mesa ou de parede? Aí você vai falar, não, é de bancada. Não, torneira de mesa é a torneira apoiada aqui embaixo. Torneira de parede é o que tá explicando o mesmo nome, tá? E por que você tem que pensar isso? Porque se ela for uma torneira de mesa, você precisa de espaço pra isso. Então se você tem uma profundidade de bancada menor do que 60 centímetros, toma cuidado, anjo. Você vai ter que colocar uma cuba pequena pra caber a sua torneira. Isso porque a gente precisa de 8 centímetros, confirme isso com a sua marmoraria, porque isso varia do trabalho de uma pra outra. No geral a gente precisa de 8 centímetros entre a cuba, olha aqui a cuba, viu? E a parede. Você tá visualizando? Tô praticamente mímica. Tá vendo esse espaço aqui? Então, 8 centímetros. Por quê? Aqui no meio tem que ter um buraco. E esse buraco que vai receber a torneira, no geral tem 2 centímetros de diâmetro. Então se a gente tiver muito menos que 8 centímetros, a gente vai ficar com dois pedacinhos muito pequenos de bancada, e a gente pode ir de pedra e tal, então isso corre o risco de quebrar. E aí a marmoraria vai falar assim, não faço, porque não me responsabilizo. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Se você tem pouco espaço, você tem que fazer uma torneira de parede. Se você vai fazer uma torneira de parede, a instalação hidráulica tem que ser passada primeiro. Não se esqueça disso, tá bom? Muito bem. E agora sim, coisa número 4. Não vai embora, porque essa é a coisa mais importante pra que a sua bancada fique gatinha, bonitinha. E você olhar e fazer assim, hum, que coisa mais linda, mais sofisticada, mais delicada. Chama acabamentos. Existem vários tipos de acabamento, eu não vou falar de todos aqui, por quê? Porque esse vídeo primeiro já tá longo e segundo que eu não uso todos. Eu uso só os cachos mais bonitos. Então eu só vou mostrar pra vocês os acabamentos que o Estúdio M4 usa nas nossas bancadas, tá? Primeiro que eu quero que você veja essa prancha, eu vou mostrar três projetos, três marmorarias de projetos diferentes, pra você ver o tanto de coisas que a gente tem que detalhar. Então contrate um arquiteto, não vai fazer nada doida não. Mas, enquanto isso eu vou te dando umas dicas aqui. Mas olha o tanto de informação. Entre as informações que a gente apresenta, tem esta informação aqui, que é a informação de detalhe. Aqui a gente indica qual o tamanho da saia e a gente indica qual o tipo de acabamento que a gente vai fazer. Nesse caso, a gente vai fazer, olha só, essa meia esquadria aqui, ó, tá vendo? Olha que bonitinho. Isso daqui faz com que a gente tenha um acabamento super delicado e que a gente vai ter a área molhada, que é essa diferença que tá acontecendo aqui, ó. Nossa, não sei pra que é tão grosseiro esse meu desenho, mas tudo bem. E aí é por isso que a gente tem, esse é um dos acabamentos que a gente mais gosta de fazer, porque a gente vai ter espessura na bancada, mas a gente não deixa de ter uma boa, um bom espaço ali pra área molhada, tá? Esse é um dos tipos de acabamento que a gente mais gosta. Mas se você está pensando aí, tá, Emira, eu queria fazer uma coisa um pouco mais, um pouco mais clean ou um pouco mais barata. Temos também, temos. Você quer mais barato? Temos. Inclusive, veja só. Só um minutinho que eu tô passando todo o detalhamento do projeto aqui. Inclusive aqui, ó, passamos pelo banheiro. Você vê como tem bastante informação no projeto pra gente detalhar. Esse banheiro aqui, inclusive, é um dos stones. E ó, tá vendo? Um material um pouco mais sofisticado, mas com acabamento mais simplificado, que é esse acabamento aqui. Um acabamento reto. Simplesmente reto. Não tem problema nenhum. Você também pode fazer com que a sua bancada seja bem fininha, mas isso é uma solução que você tem que partir dessa estética para a sua bancada barra armário aí nessa brincadeira. Tem que prestar muita atenção, porque na área molhada, a gente vai precisar que o armário... Ó, isso aqui, ó, é o armário. Deixa eu mostrar mais bonitinho pra vocês entenderem. Isso aqui é o armário. Isso aqui é a nossa pedra, tá? Então, ó, a gente precisa casar essas duas coisas aqui pra que a gente tenha essa finura que a gente quer ali na bancada sem abrir mão da área molhada. Deu pra entender? Pra gente fazer esse acabamento que é só o topo da pedra, a gente precisa prestar atenção pra fazer um casamento legal com a marcenaria, porque senão a gente vai continuar vendo uma espessura maior, porque é a área molhada que tá lá no fundinho, fazendo essa cor que senta junto com a outra. Deu pra entender? Eu acho que aqui com o desenhinho deu, não deu? Se você não entendeu, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar explicar. Se for o caso, eu faço um outro vídeo de novo pra ficar mais claro ainda, tá? Para terminar, eu vou só te falar um aqui que é um bônus que eu gosto muito. Pera aí só um minutinho que eu me perdi. Já me achei. E aqui? Que é o porcelanato. Lembra que eu falei que o porcelanato é mais fininho que o granito ou que as pedras em geral? Então, pode ser que a gente precise de um acabamento específico quando a gente tá fazendo uma bancada de porcelanato, tipo essa aqui. Olha esse detalhamento, gente. Eu sou muito fã dessa minha equipe. Por que que a gente tem esse detalhe que faz essa minhoca aqui, ó? Opa, assim no preto fica sem graça, né? Aqui, ó. Por quê? Eu não quero ficar com um buraco aqui, ó. Então, o acabamento da nossa bancada, ele faz esse U. Pra gente não ter um buraquinho aqui, ó. Entre o armário e a nossa bancada em cima. Deu pra entender? Então, a única coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai mudar de pedra pra porcelanato é pensar nisso, que as espessuras reduzem. Em vez de dois centímetros, a gente passa a ter um centímetro. E aí pode ser que você precise cuidar um pouco mais dos acabamentos da sua bancada. Combinado? Espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo de hoje. Se tinha alguma dessas coisas que você não sabia, o que que você faz? Dá um like pra eu saber e já se inscreve no canal. Você que passa aqui toda sexta e toda quarta não se inscreveu ainda. Eu tô trabalhando uma coisa do rancor com você. Mentira! É só se inscrever que vai passar. Tá tudo bem. Você sabe o que é zoeira da minha pessoa, né? Não tem. A gente não trabalha com ranço aqui. Não. Não trabalha, não. Não tem ranço. A Alice tá falando, mas ignora a Alice. Não tem isso. A gente não fala mal da pessoa que vem aqui, assiste o vídeo e não se inscreve. Jamais. Eu? De jeito nenhum. Por hoje é só e até a próxima. Tchau. Né? Tá falando com quem aí? Com a Alice. Porque a Alice é via diretora. A Alice tem que participar. Não grava sozinha, não. Não sei gravar sozinha. Só às vezes. Você é tipo um bubasauro. É. A Alice é meu bubasauro. Vai. Um minuto de nada, gente. No Mundo. No Mundo. É. Não.